Não é uma missão secreta, mas é quase invisível. O submarino português Arpão partiu no início de julho para dois meses no mar Mediterrâneo e uma das missões é ajudar a identificar, sem ser visto, barcos com migrantes para a Europa. Tentar terminar com o flagelo da migração e toda a economia paralela que existe em torno disto, porque trata-se muito de aspectos financeiros, de quem lucra com esta migração para a Europa. No caso do submarino, como existe uma aproximação da nossa parte invisível, ou seja, não sermos tetados por quem está nessas embarcações, acaba por recolher a informação que pode ser, que acaba por ser o essencial para identificar quem é que é, vou usar a palavra traficantes, no meio de todos aqueles migrantes que só querem chegar a uma terra melhor e ter um futuro melhor. Essa informação recolhida por nós vai ser passada aos navios que depois fazem a recolha e depois os agentes, as autoridades, vou-lhe chamar fronteiriças, acabam por fazer a identificação e depois dão um tratamento legal a essas pessoas que são os líderes dentro dessas embarcações. Até regressar no final de agosto, o Arpão vai estar ao serviço da Força Naval da União Europeia, na Operação Sofia, de Controlo de Migrantes, e na Operação Sea Guardian, da NATO, de combate ao terrorismo e pela manutenção da segurança marítima no Mediterrâneo. Guardem o sol assim, depois que a gente chegar metem-no de fora. O Arpão é uma força discreta e não visível da marinha portuguesa e debaixo de água, os submarinistas portugueses sabem que são uma espécie de soldado invisível. Isso é o mesmo objetivo do submarino, é fazer uma missão discreta, não publicitada. Muitas vezes é isso que também faz as pessoas não perceberem o porquê da existência de submarinos, é porque a nossa ação passa despercebida e ainda bem que assim o é. Portanto, muitas vezes ainda bem que as pessoas não percebem porque é que nós servimos. Infelizmente, às vezes é a melhor maneira de se fazer as coisas. O Arpão consegue navegar até 50 dias debaixo de água e pode estar 15 dias sem pôr sequer os mastros fora de água, algo que o pode denunciar. O submarino da marinha portuguesa tem 67 metros e desloca 2 mil toneladas de peso. É movido a eletricidade apesar de ser um veículo híbrido, uma vez que também tem motores a diesel e células de hidrogênio e oxigênio, e pode ir até aos 300 metros de profundidade. A vida a bordo num submarino de corredores estreitos também é feita de rotinas. Há testes de combate aos incêndios, há treinos de identificação de navios à superfície. Longe da superfície, do sol, da família e dos amigos, também é importante alimentar o corpo de quem está em missão. Se houver boa comida, há bom convívio, acabamos por dar aqui um bom ânimo, uma boa disposição às pessoas de maneira a conseguirem manter-se por aqui, sem grandes stress e sem grandes ganhos. É um dos fatores que eu acho que influencia o psicológico. Ao contrário do que acontece nos navios, quem está aos comandos do submarino não vê o mar nem por onde anda, apenas manómetros, bússolas e ecrãs. Temos capacidade de ter informações que poucas outras pessoas têm, e o trabalho que é feito pode não ter visibilidade lá fora, mas é um grande trabalho e tudo isso aumenta-nos o nosso ego com militares e sentimos-nos satisfeitos pelo trabalho que fazemos. Mas as motivações de quem escolheu seguir carreira debaixo de água são várias. Foi um bocadinho desconhecido de não conhecer bem a realidade dos submarinos, embora esteja presente na nossa marinha. Há ainda um culto diferente relativamente aos submarinos e também o desafio um pouco maior. Ser uma pequena elite, um grupo muito reduzido, em que a nossa ação é essencial para o funcionamento das Forças Armadas e para o funcionamento do país em termos de segurança e defesa, e não me importando nada de não ser uma ação que seja reconhecida facilmente e que tenha um impacto muito positivo para mim enquanto indivíduo, mas sim para a instituição. Já as dores de quem vive em missão são semelhantes. O pior neste sentido é a gente não termos notícias da família durante os períodos em que estamos a navegar. Mas isto aqui a gente também costuma dizer isto é um bocado navegar à antiga, que à antiga não havia comunicações, não havia nada. E a gente aqui é o que sofremos mais, é o que eu sinto, é o que eu sofro mais é com isso. De resto, andar aqui ou andar num navio de superfície é igual. À velha máxima que nós temos, fazemos o que gostamos, longe de quem gostamos. Mas a missão ainda vai no adro e só no final de agosto o arpão regressa da sua missão quase invisível nas águas do Mediterrâneo. Obrigado. 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 Obrigado.